E aí galera brusque, deixa eu ver o vídeo de hoje mais um vídeo de Skywars Vocês pediram Skywars no Twitter e eu falei Pô, faz tempo né, então eu resolvi trazer Skywars O Skywars tá um pouco diferente, tem mapas novos A gente tá num MC Central, que é o tipo, a base do Skywars é aqui Não é em Hypixel não, aqui é Skywars Eu tô com o Liv também que tá aí do nosso aura Olá Mas não vai fazer nada no jogo né, porque é Skywars Nem você Denúncia Mas então é isso galera, se gostar do vídeo deixa um like Pra ajudar a divulgar esse vídeo pra todas as redes sociais e tudo mais Então valeu e vamos lá partida Galera começou a partida, e como eu lembro que Skywars você faz isso aqui ó No começo da partida, você faz isso aqui ó Faz 30 anos que eu jogo isso aqui, mas eu ainda lembro ó Opa MATEI Eu sei jogar isso aqui ainda galera, vai dizer que não Ai, ai, tem um cara aqui, tem um cara aqui, eu vou morrer Ai, ai Já morreu Livinha Não Livinha, por favor Livinha, dura 30 segundos por favor Morri Só que você passa 30 segundos no meu ver Livinha Eu tava botando minha armadura que era completamente de diamante E o cara me acertou muito Ah não Livinha, você não fez isso Vou até dizer o nome dele aqui ó JVNQ Fui eu não Foi você sim Fui eu? Foi Mentira Verdade Foi não, eu matei um tal de Atox alguma coisa Foi o titio Edu Você matou a Livinha Foi o titio Edu que eu matei Foi o titio Edu que eu matei Foi o titio Edu que eu matei, olha no chat aí Aperta a T aí Você matou a Livinha Aperta a T aí Tem Nanta Não, titio Edu Ah Ah Então não foi eu, tá vendo? Ah, você matou o Atox e o titio Edu me matou, tá? Então É porque tipo, eu vi a mão do Flash vindo na minha direção É, né Quando eu subi, veio direto pra vocês Aí botou a compriminha, no Jotinha né, que é uma pessoa boa que não mata ninguém no Skywars Não Shhh, nunca matei ninguém, eu sou tão inocente nesse jogo Você chega na minha ilha e tem uma armadura total de diamante Onde que é a sua ilha? Não tem como adivinhar né? Hum Você tá se matando ainda Deixa eu achar agora, vamos Pô, eu acho ele, pô Ah, o cara já pegou minha armadura Oh, louco, tem um time aqui Ah, tem time O titio Edu pegou minha armadura de diamante Eu tô bem triste Olha, eu vou morrer agora Ele vai matar outro cara Ele vai matar o Pass Vlogs É, eu vi o Pass Vlogs Morreu, tá aí na sua direção agora O que é que ele vem? O que é que ele vem? É, o DJ tá escrito Pass Vlogs Ele tá no arco Eu sei, enfim, o que é o arco flash Ok, 9 segundos Ok, eu vou tá fazendo uma estratégia que é antiga É dos medievais Quem usava muito era Era Robin Hood Com seus amigos lá Que a estratégia é a seguinte, Liv É isso aqui, tá vendo? Hum É isso aqui, é basicamente isso É, o cara vai Eu vou tentar tacar a flecha aqui O cara tá tentando matar o titio Edu Ele se trancou Olha aí, eu mando o bloco O one came place 3dnts at the time Eu só posso montar 3dnts por vez? Como assim, galera? Eita, pegado, vai dar ruim isso aqui Tô vendo Joaquim se explodindo Nada Tranquilo aqui O cara é o titio Edu Ah, ele tá na ele Ah, os caras do meio Tão fazendo timinho Porque não é possível É, não, não Tão timinho Tão timinho O Zeque e o Rafinha Eu conheço muito esses caras Esses caras Esses forasteiros aí não, hein? Tão lá no meio Cantando um monte De armadura Oh, aí a minha estratégia, Livinha Ela é muito boa Por quê? Ah... Eu quero que ela funcione Porque se ela não funciona Eu vou ficar bem triste aqui Não dá pra colocar mais tnt Ah, se eu não dá pra colocar isso Vai ficar triste, hein? Esses caras Tipo, que faz timinho Aí no final eles se matam Olha agora Eita, o cara jogou o Ender Pearl Ender Pearl Abraço pra ele Ender Pearl Abraço pra ele Ele morreu? Ah, me diz que ele morreu, Livinha Por favor Vai, titio Edu Titio Edu, será do meu grupo Titio Edu, titio Edu matou Ah, não, titio Edu Eu fiquei com o meu coração Que triste Ele foi... Nossa, ele morreu não? Ah, galera, o cara não morreu Será que ele perdeu vida? Não, ele tá vendo Eu queria que ele tivesse perdido vida Ele fica bem de boa Fica bem de boa ali, na real Ah, nem... Não sei que ele tenha morrido Ah, eu tenho dourado a esperança de ganhar isso aqui Que ele nem vive mais, tá? Ah, vamo pra próxima, Livinha Começou a segunda partida, velho Tivemos que mudar pra escala de time Por quê? Ele vem é ruim! Eeeeeee Eu ia falar que... Pô... Sei lá, só não ia falar que o Livinha é ruim Mas tudo bem Mas você sabe que é verdade Não, não sei não Ó, isso aqui é uma base na lua, Livinha Estamos aqui na base da lua Isso aqui praticamente é... Tem ovo aqui, eu vou estourar Estourar o quê? Não tem nada Ó, esse cara aqui é a maré do nosso time, né? Não mata não, pô Eu tenho... Eu tenho pão Tem pão? Tem Você quer pão? Não quer não Eu não tenho pão não, não dá pão? Eu falei que você queria pão Dá pão, pão Obrigado, pão Obrigado, pão Obrigado, pão Obrigado, pão, Livinha Opa, e aí? E aí? E aí? E aí, cruzader Olha, me deu o capacete Me deu o capacete Obrigado, senhor Ele garante, você não tá confiando em mim que eu vou ganhar isso aqui Ele me chamou de fake, eu sou mesmo, galera Eu sou o faker, pra quem não conhece, é um jogador aí do LoL É um jogador do LoL conhecido como faker Poucas pessoas conhecem isso Faker Ah, ah Tá confiado Foi boa, não foi errado Dizem que não foi Vou pegar o diamante aqui das ilhas Que é uma coisa boa que se faz Vou pegar o diamante da Ilha de Livy também Opa, tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Ai, 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 ai Livy morre pra um cara que ela nem vê se atendendo a gente se não é Ela só morre O cara vai matar todo mundo O cara matou os três Depois quer falar da Levinha, não Porque só a Levinha morre Eita, galera Vamos os caras normalmente Porque pelo menos os caras normalmente não matavam, né Eita, JV O cara matou Olha esse 01 aqui Silvillian Silvillian Calma Começou, galera Esse mapa Silvillian Sei lá o nome disso aqui Peraí, eu perdi meus itens Peraí, esqueci de pegar meus itens, galera Peraí Se eu botar logo minha armadura Esse mapa é novo Porque faz tempo que eu não jogo isso aqui, hein Ah, não Peguei uma espada de ouro Oh, meu Deus Por quê? Isso Eu peguei isso A meia de pedra Eu peguei Eu peguei Não deixou ficar calado Eu só não peguei Não, eu só peguei item muito ruim Falou que tem um diamante aqui embaixo, pessoal Falou Um diamante Eu achei um diamante Meu bem, eu tenho uma coisa que eu quero dar pra você É verdade Eu não tô zoando Tá bom, né Porque eu sei que você faz bem uso disso Eu não falo Ah, meu bem, você é do meu time, não Eu sei Mas eu sou um por favor Não, mas nunca, não Eu sou uniciante a haggers dos Skywars Você não quer 9 TNTs e 1 isqueiro? Meu bem, você sabe quantos TNTs eu tenho, meu bem? Porque eu sou VIP? Hum 40 Você acha que eu vou querer 3? Não, não Eu sou 9, tá? 3 3 O cara vai tá vindo aqui me matar Ah, não, não, não Meu bem Matar, ele tava vindo pra pensar com você Quer falar você da atual Situação aí, meu Deus, seu cara aqui Morrei Tem dois caras aqui na minha ilha Tinha dois caras na minha ilha também Esse jogo tá ficando um absurdo Triste Olha isso Tinha dois carinhas fazendo um timeinho na minha ilha Isso, era um time Era um time No meu caso, seria considerado time Se ele vinha jogar um pouquinho melhor Aí seria considerado time Mas não Olha isso Era um time Essa dupla Que estão compartilhando meus itens Galera Isso é um absurdo Aqui tô compartilhando os meus Tá abrindo meu baú Ah, mas sei nada Abrindo minha casa Parece a Hello Neighbor O cara entra na minha casa Fica com ela Pelo amor de Deus Mais uma olhada pra vocês gostaram do vídeo Gostou seu like aí embaixo Quer mais pro canal Lembrando o livro Diante na descrição desse vídeo Então é isso Valeu, beijos e até Paiiii Paiiii Tchau 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 Tchau